Galera, boa noite. Marca o vídeo, galera. Tamo aí, olha aí. Vamos dar pra ler aqui, ó. Belo Monte do Pantanal, Rio Xingu. Olha o desenho da balsa. 250 metros pro outro lado. Essa hora aqui tá furada. E quilometragem pra Goiânia, 1877. BR, 230, galera. O lado de lá já é Anapu, atravessou Anapu. Belo Monte. Isso aí, tá ali a galera ali da balsa. E esse que vocês falam é Marco Antônio, né? Sem cinto, porque aqui tem que cair sem cinto. Se você precisar de pular na água aí, o bicho pega, né? O uniforme tá aí, galera, trabalhando, né? Caminhão bacana aí, ó. Vazio. Tá vendo aí a balança? É o R440, galera. Tamo aí, chique. A cama tá preparada, já tá forrada aqui, né? Pra mais tarde. Já banhado. E tamo atravessando aí. Nas escuridões da Transamazônica, né? Tá lá que bonito, não dá pra ver nada aí. Tá lá o rebocador lá. Tá lá o rebocador lá. Beleza, é joia, viu? O rebocador tá lá, ó. Tá a carreta, né? A galera da titulação tá ali, né? Beleza. Bacana, beleza, é joia. Agora, ele tá usando os faróis aí adequadamente, né? Clareando lá o outro lado. Vou apagar aqui pra vocês verem. Como é que funciona? Tá lá ele com o farol. Apagou o farol pra não atrapalhar o pessoal do lado de lá. Também pra ele seguir de referência lá. Ali é outra balsa passando do outro lado lá. Quer ver? Eu vou clarear aqui, ó. Lá, ó. Vê lá? É outra balsa, blá, blá, blá. Pegue a balsa. Ó, ó. O astreador tá atrasado aí. Vai desculpando aí, galera. Olha aí, ó. Não dou pra pegar a balsa aí, tá vendo? Ih, aqui tá tendo muito banco de areia, galera. Viu? O trem tá meio esquisito aqui. O rio tá baixando muito rápido. Viu a balançada? Não deu pra ver, não, né? Deu uma balançada bem forte aí. Beleza. Esse colega aí tá pesado pra caramba ali, ó. Vou colocar ali, ó. Viu lá? Opa. Ó, ó o tanque, ó. Isso aí ela pegando em banco de areia. Tá sentindo ela balançar, ó? Opa. Ó a balsa balançando. Porque não tem outra lógica no ser banco de areia aqui, hein? Tem uma galera nadando ali uma hora dessa, galera. Acho que deve estar pescando, né? Garimpando, sei lá o quê. Isso aí. Essa funciona. E ali são os profissionais. Ó o farol dele clareando tudo, né? Vou fechar aqui pra não atrapalhar. E é a operação de chegada da balsa. Ó o tanque e o rio tá baixo, cara. Ó a altura do barranco. Já foi tirado terra aqui, hein? Que o trem tá... Cigar, roda por 255 quilômetros. Vixi, dá pra você ver. Aí ele tá falando que é a cidade mais perto, hein, galera. 255 quilômetros. Na verdade não é não. Isso aí ele tá falando que essa quilometragem aí é o próximo entroncamento. No caso aí seria o entroncamento... Repartimento contra o Curuí e com Marabá, né? No sentido Marabá. Ó lá. Tá chegando lá, ó. Vou deixar acesa aqui, ó lá. Tá encostando. Ó, você viu o tanto de terra que juntou lá. Foda, viu? Desculpa a expressão aí. Fogo, né? Perdão aí. E aí, galera. Ó lá o molhado lá. Meu Deus. Eu tô de boa, né? O problema é os colegas do lado aqui, ó. Pesadão. Traçadão, mas sei não, viu? O peso aí, sinceramente, aí tá bem elevado. Quando ele entrou na balsa, a balsa levantou o bigode. Eles vão ter que ajeitar lá, tá vendo? Eu vou cortar a luz alta pra vocês enxergar lá, tá vendo? Como é que funciona? Ali tá uma criança com a mãe. Acorda, não deixa ninguém descer, porque é perigoso. Ainda não acabou de encostar. É assim. Durante a noite, nas escuridões, né? Vamos ver aí. Vinte. Sete. Não sei. Do quator. A dezenove. Cinquenta e um. E que nem quilometragem, já. Caminhão zerado. Beleza, joia, né? E aqui no raciador também, ó. Pra quem quiser tirar dúvidas. É assim que funciona. Eu vou botar logo o enviar a S aqui, você quer ver? Vamos criar aqui. Sim. Enviar S. É, avisei o rastreamento que eu tava na fila da balsa. Não adianta que a gente rala, quer ver? Ó, reinício. Dezenove e cinquenta e um. A data tá aqui, ó. Reinício, quilometragem, tá. Dá uma olhadinha na parada. Parada três. Ó, as horas. Já pensou? Quase uma hora. Aqui, ó. Pra prova do sexto, tá aqui, ó. Balsa. Chique no último. Beleza, joia, galera. Vamos encerrando aqui. Vamos preparar aqui pras alterações, né? Deixa eu baixar o palácio. Atrapalha o rapaz lá. A balsa não deu certo ainda, cara. É assim que funciona. Você tá conhecendo como é a balsa nas noites, né? noturnas de Belo Monte, galera. Beleza, joia. Vou levantar o meu suspensor até o final. É... E nós estamos aí. Alinhando pra sair da balsa, hein. Não é fácil, não, galera. O fogo ali, ó, o dia que tá tabacuçado. Tinha que ter uns pranchões. Bom mesmo. Os caras botam umas tabinhas, cara. E o menino da balsa não tá acertando aí, ó. O rapaz lá, o operador, né? O profissional lá. Nossa, são as duas. Tem que tá pegando a referência pelas nossas coisas. Tá lá. Tá lá. Dá o rio. Fechar aqui por causa dos meus filhos. E ali o menino tá... Parece que ele tá levantando um pouquinho a rampa. Não tá nem baixando. Tá subindo mesmo pra ir mais pra frente. Você vê como é que é a vida dos motoristas na transamazônica. Tá até bom, hein. Já teve pior, né. Olha lá. Ela tá subindo, ó. Oh, graças a Deus. Deu certo. A balsa vai forçando lá, acelerando. E ele vai levantando. Ela vai chegando mais pra cima, olha lá, ó. Mais um pouquinho, cara. Precisa só mais um pouquinho. Encosta mais. Ainda não tá chique. Ela tá subindo. Olha lá. Subindo lá, tá, né. Olha lá, ó. A mulher não espera, não. Ninguém liberou ela, não. Ela vai passando por cima da corda. Com a criança no braço. Aí, ó. Olha a termuzinha. Ninguém liberou ela. Aí machuca ali, né. Olha lá. Viu como é que é? A pessoa que... O apressado come cru. Torce um pé ali. Prende o pé da criança. Mas fazer o quê, né? Somos animais racionais. Nesse, não soubemos a ração que temos, né? Racionamento, raciocínio, quer dizer, perdão. Fica racionado. Olha lá que sufoco pros operadores lá, ó. Vai tampar o buraco. Vai colocar a tábua pra poder dar certo. Eu vou encerrar esse vídeo agora e mostra a saída aqui. Beleza, joia? É transamazônica. E nós estamos aí, ó. 255 quilômetros pra próxima cidade, né? E aqui é a BR, quer ver? Sumiu. Não tá bom. Chique no último. Um abraço.